Bom, gente, o estilo de vida hoje está aqui no quarto de lá, que eu vou te ver com você, que eu vou te ver com você. Quando eu boto a cara, são elas que perdem a linha. Olha, e você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu vou esperando por quê? Aperta-se no meu joinha pra você não se esquecer de nada. Hoje tá muito legal isso aqui, gente. Olha o que você. Hoje estamos turistando, estilo de vida, tá aqui no Parque Laja, com esse visual maravilhoso. É um intelectual. Muito lindo isso aqui, gente. Recomendo a todos. Muito bonito. Estamos aqui na fila esperando pra tomar um banho ali naquela cachoeira. Parque Laja, gente. Curtindo um pouco a natureza. Muito lindo aqui. Nessas árvores centenárias. Tombado pelo IPAM, como patrimônio histórico e paisagístico, o Parque Laja foi um engenho de açúcar durante o Brasil colonial. Sua história começa em 1811, quando Rodrigo de Freitas Melo e Castro assumiu essa antiga fazenda, as margens da Lagoa. Em 1840, o local foi todo reprojetado pelo paisagista inglês João Tindalê, que se inspirou nos românticos parques da sua terra natal para transmitir esse clima ao seu projeto. 19 anos depois, Antônio Martins Laja comprou a propriedade e o local passou a se chamar Parque dos Lajos, na década de 1920. Henrique Laja, neto de Antônio Martins, deu início à sua remodelação, que seguiu um estilo eclético para agradar sua esposa, cantora lírica italiana Gabriela Benzonzini. Ela foi uma grande anfitriã, organizava festas para toda a sociedade carioca. Em 1960, parte do terreno chegou a ser comprado pelo empresário Roberto Marinho para a construção da sede da TV Globo. Entretanto, toda a propriedade foi desapropriada e convertida em um parque público. Os visitantes podem conferir os vestígios dessa história no local. Em atrações como a lavanderia dos escravos, recomendamos iniciar o passeio nas cavalariças para conhecer mais sobre a história do parque e se informar sobre outras atrações no local. Atualmente, o palácio funciona a Escola de Artes Visuais do Parque Laje, criada em 1975 pelo Departamento de Cultura da Secretaria do Estado de Educação. Estamos na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, criada em 1975 pelo Departamento de Cultura da Secretaria do Parque Laje, criada em 1975 pelo Departamento de Cultura da Secretaria do Parque Laje. A obra foi tombada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2005 e da autoria de Jorge Celarão, Um pintor ceranista chileno que após viajar e viver e trabalhar por mais de 50 países, decidiu se erradicar na Cidade Maravilhosa em 1983, escolhendo a escadaria para fincar raízes. O artista faleceu em 2013. A obra foi mencionada em várias revistas famosas, jornais, programas de viagens, documentários comerciais como a Nacional Geography e Chanel e a revista Times. Além disso, o local já serviu de cenário para vários clipes musicais, como o Beautiful do rap norte-americano Snoop Dogg, além da banda irlandesa do rock U2 com seu Vogue One. De acordo com a RioTour, a escadaria é a terceira atração mais buscada pelos turistas, perdendo o posto somente para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O local também é um dos pontos que perpassam o roteiro sagrado ao profano e do benefício passeio cultural do Ape. E aí, você não pode perder nada no meu canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, é muito importante. Toca o sininho, dá um joinha, você tocando o sininho, você vai receber todos os meus programas, tá? E indique também um amigo, que isso é muito importante, tá gente? Valeu? É isso aí, estilo de vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho